I'm rich, I'm rich, I'm rich Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Axion e estou aqui de volta depois de tanto tempo No famosíssimo Nether Games porque eu descobri que tem modo novo no Murder, esse servidor Que é o modo Infection e eu gostaria de jogar um pouco aqui nele Se entrar mais gente, opa, chegaram bastante já Acho que esse modo está fazendo sucesso aqui Qual que é a ideia? Em vez do assassino do Murder, você tem um infectado Que ele tem o dever de infectar todo mundo E uma vez que você é infectado, você passa a jogar do lado do cara que te infectou E tem que tentar infectar todos os sobreviventes restantes Enquanto que é os sobreviventes, cabe não ser morto E matar os infectados, na verdade o infectado principal que é o Alpha Vamos ver o que a gente é Ih rapaz, logo eu Bom, eu já vou começar infectando esse cara aqui Passou esse outro Se ele não virar, eu pego ele também Eu me disfarço de inocente, por isso que eu tenho esse arco aqui E eu infecto os caras Qual que é a ideia? Esses players que eu estou infectando não vão ser iguais a mim nesse jogo Sempre que eles morrerem, eles respawnam E eles não são disfarçados Eles já tem a skin de infectado e só tem que correr atrás dos malucos mesmo Já eu, eu sou o único que me disfarça Eu sou o infectado principal E se eu for morto duas vezes nesse jogo Os infectados param de respawnar E daí todo mundo sendo morto, o jogo acaba Olha, esse cara tentou atirar em mim, ele nem sabe o que eu sou Ok Aquele cara infectou o outro Eu infectei esse daqui que estava aqui E vencemos nesse jogo Então qual que é a ideia? Aqueles infectados Que ficam com essa skin aqui Eles sempre respawnam quando são mortos Então não existe essa preocupação De você tentar evitar essas flashes Essa preocupação é só do alfa Porque se ele for morto uma vez Ele é descoberto, então O disfarce dele já não funciona mais E se ele for morto duas vezes Os infectados param de respawnar e podem ser derrotados É bem difícil dos sobreviventes acabarem vencendo nesse jogo Normalmente o que mais acontece aqui É os infectados infectarem todo mundo E dessa vez eu tenho certeza que eu vou ser um sobrevivente Tem só seis players nessa partida E é bom a gente tomar muito cuidado Vamos tentar juntar ouro Porque juntando ouro a gente ganha mais flash Aquele cara tá tentando apontar arco pra alguém? Não Será que ele é alguma coisa? Ah tá, quando o inocente atira no outro não acontece nada Boa, boa É um bom jeito da gente se descobrir É esse cara Não é Bom Aqui eu compro uma poção Então eu posso pegar isso Pera O alfa foi revelado Alguém matou o alfa então Interessante Interessante Por enquanto tem só um infectado nesse jogo Todo mundo aqui já descobriu que todo mundo que tá aqui não é Eu tenho uma poção de velocidade Opa, olha o infectado aqui O alfa foi morto GG Ah, então o alfa quando ele morre pela primeira vez ele vira aquele infectado normal E se ele for morto de novo aí o jogo acaba pros infectados O cara não conseguiu contaminar ninguém Bom, já entramos aqui na próxima partida Vamos esperar essa contagem terminar Parece que esse modo tá bombando aqui Quer dizer, bombando Que eu digo Os padrões desse servidor, né Porque tem Tem pouquinho de jogador Sempre tem Mas em comparação com o que mais acontece Que é tipo Ter zero Esse modo aqui até que tá indo bem Por favor venham participar O IP do Nether Game está na descrição Quer dizer, sempre que eu faço vídeo em servidor O IP tá na descrição Exceto quando o IP do servidor é desconhecido Tipo o IP do The Rise Que não se acha nem no site dele Então tem que ser só no Pela lista dos Servidores em destaque Ó aquele cara Passou direto Não devia ser o Alpha O Alpha vai tentar me perseguir, né É, tu Ih Era ele Ok, então Na próxima vez que o Alpha aparecer Ele vai tá com a aparência do Do infectado padrãozão lá Isso aí que não é esse cara Ô irmão, o Alpha já foi revelado O que que o cara tá tentando atirar em mim? Ele não olha o chat, não? Ele quer mesmo atirar em mim Tá bom, vai, atira Isso Agora é esperar esse Alpha aparecer Ó, sempre que a gente coleta Acho que é 5 de ouro, né? Sempre que a gente coleta 5 ouro E a gente ganha mais flechas Aqui a gente compra o que? Shield Spawner É no botão? Tá, eu não sei o que que é isso Uma pessoa foi infectada Rapaz, o ruim que os caras Pra infectar a galera É muito fácil Só precisa dar um hit Esse aqui Ô droga Tá, agora eu tô do lado dos malucos Tem que perseguir essa galera De coisa normal O Alpha morreu Agora a gente não respawna mais Nossa, aí o cara vacilou demais Como é que a gente vai ganhar isso agora? Bom, o infectado ele tem Tem buff de speed 2 E sempre respawna Mas se o Alpha morrer A gente não respawna mais Vacilo desse jogo, cara O cara entregou pros inocentes Como é que a gente vai viver agora? Ó, eu sei que tem dois ali Eles não vão errar tiro em mim Bem, eu tinha que conseguir atrair eles Pra um lugar assim Mas sei lá Muito difícil Peguei Ainda vou ganhar um jogo com esse cara Aí, ganhei Caramba, restava só eu de infectado Pelo visto Não sei Enfeitei esses outros dois Venci E bora pra mais uma Aliás, eu notei que aqui A gente tem um parkour diferenciado Carrega o mapa Aí, obrigado Um parkour difícil Que é Tem vários pulos longos aqui E se você tiver lagado Claramente não vai dar Porque o sprint buga Ok, spawnamos Não sei quanta chance eu tinha de ser Alpha Caramba, tem nove players aqui agora Muito bom Três, dois, um Sobrevente Acho que nenhum deles é Cara tiro em mim Viu que eu não sou também E vamos esperar Quer dizer Tentando coletar mais ouro Sempre bom, né Deixa eu ver Olha só Encontrei um Alpha Cara nem Pra correr Tentar infectar a galera Agora se aquele cara for morto de novo O jogo acaba E aí game, cadê? Aí, mataram ele GG Vencemos Dessa vez foi bem tranquilo Bora pra mais uma E agora estamos com dez players aqui Caramba, daqui a pouco o jogo atinge a capacidade máxima Muito bom Tomara que ninguém saia Onze agora Melhor ainda Doze Meus amigos Acho que agora sim eu posso dizer que esse modo tá bombando Treze Oh, aí sim Quatorze Mano do céu Entrou muita gente Então, galera desse Canal aqui Que me acompanha Entrem E pelo Nether Games Tá aí na descrição Esse modo é muito legal Deixa eu ver Eles tão vendo que não sou eu Vamos ver Tem aquele cara lá Aí, já encontraram o Alpha Quem era Beleza Agora ele vai andar com a skinzona normal do infectado padrão Sei que não é aquele Steve E aí, termo? Ó, infectou alguém Muito bem O jogo vai ser mais Equilibrado, parece Infectou mais um Deve que tá lá embaixo Certeza que tá lá embaixo Não é nenhum desses caras Infectou mais Ih, rapaz Agora eu já pensei se ele não tá Ih, ó o cara aqui Matei o Alpha Matei o Matei outro Minha nossa Tô salvando alguém Ih, não tô não Aí, agora tô Vai Acertei outro Meu amigo Matei o Alpha E quatro infectados já Ó o outro Nossa Esse cara podia muito ter acabado comigo Agora ele acaba Nossa, mas eu errei três tiros É Caramba Matei a enorme maioria dos caras E não deu mesmo assim Eu tinha que ter saído desse lugar também Olha, era muita gente Beleza Bora pra mais um Carrega o mapa Obrigado 3, 2, 1 Vai começar um novo jogo Tenho 26% de chance De ser o primeiro cara do Alpha E caramba Naquela hora eu tinha realmente Chance de ganhar sozinho Que a galera não tava mais respondendo Ok, eu sou o Alpha Vamos sair aqui E tentar infectar alguém Mais rápido que né Vem que meu jogo tá lagado Será que eu diminuo essa render? Nossa Muito melhor Mas vamos ver Eu tenho que pegar alguém Eu vi alguém ali Passou outro de volta Vou acertar esse cara Peguei Peguei Nossa Aí o cara cagou demais Foi detectado Peguei a skin padrão Do 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 coisa Vem Eu vou ganhar mesmo sim Esse cara vai ficar Spamando o tiro Eu não poderia morrer pra ele Na verdade Irmão Tu não vai me acertar Ó Consegui arremessar a faca Muito bem A gente tem que Ficar esperando esse cooldown Eu tinha esquecido disso Consegui eliminar aquele cara Não sei quantos restam Já tem bastante infectado Correndo pela cidade Isso é bom Volta Aqui em cima deve ter Sobreviventes revelados Quer dizer que agora A gente devia conseguir ver O nickzinho deles Por aí pelo mapa Mas também Os que tiverem sobrando Devem estar de shift É só um Caramba É só um Ok O último cara infectou ele E vencemos o game Ainda que eu tenha sido Pego naquele comecinho lá Consegui fazer minha parte Infectamos todo mundo Opa Aí nova mapa Carregando Daqui a pouco Inicia a próxima partida Minha chance de alfa Ficou em quase zero Obviamente Eu acho muito bom Esse negócio Da sua chance Se alguma coisa Nesse game Ficar aumentando Conforme você não for Aí depois que você é Sua chance vai pra zero E depois volta A subir devagar Isso é bem legal Tô de inocente agora Caramba Será que pros outros Eu também tô com a skin Do infectado Isso pode dar problema Talvez seja só pra mim Isso daqui O cara vai atirar flash Em mim Vai ver que eu tô Que eu tô inocente Ok Detectaram o alfa Vai Retira Eu já sei que esse cara Não é Podia nem ter gastado Essa flecha Infectou um Rapaz É só matar ele Que esse cara Não respawna Olha lá Errei Ah mas aí O jogo lag Eu não consigo acertar Aquele primeiro cara Será que toda vez Que eu trocar de mapa Eu vou ter que Mexer aqui na render Pra Deslagar o game Ó Agora ficou liso Ok Terminaram de infectar O último E Os infectados ganharam Realmente É muito raro Dos sobreviventes Ganharem nesse modo Como a gente tava Naquela partida A gente já volta Na próxima Dessa vez Eu buguei aqui no chão Pô jogo Faz isso comigo não Agora eu vou ficar preso Aqui embaixo Até a partida começar Bom Pelo menos São poucos segundos né Infectados sempre vencem Desse o Pizza Pro 77 Bom Quer dizer que os inocentes Precisam Prender a jogar melhor né De repente Se os caras Substituem esse arco Por uma arma Que atira instantaneamente Claro que ia precisar Ter um cooldown né Que o arco Não tenha só O do jogo mesmo Mas Seria interessante Eles fazerem isso O alfa foi Detectado Isso é muito Interessante pra nós Sabemos que não é Esse cara Ele vai tirar Em mim Mas é que eu não sou E eu vou ter que mexer aqui de novo É pelo jeito É pelo jeito é isso Vá para os banheiros Como assim Alguém está passando a calma Para alguém Nem entendi Aliás Parece que aqui embaixo Só tem Sobrevivente Então bora subir A gente só precisa Achar o alfa E matar ele Antes que ele infecte Mais alguém Que aí os Os caras mal Para de respawnar E aí jogo Cadê Aí mataram Muito bem Sobrevivente Seu inseram Diferente Do que aquele outro Cara tinha falado Que era sempre Bom Não é sempre É que Realmente Os infectados Tem mais chance E agora A gente vai jogar Nesse mapa do castelo Que eu não gosto tanto Esse mapa aqui É até mais fácil Dos infectados Ganharem Mexe na render Será que Ficou de boa agora? 3x1 Ok Spawnamos Eu espero Não estar perto De ninguém Porque de repente Se a pessoa É sorteada Para ser o alfa E eu também Do lado A gente fica Meio lascado 3x2 1x20 Beleza Vamos começar A coletar ouro Por aqui Caramba O alfa Já foi revelado Aí o cara Facilitou o game A gente só precisa Agora que ele Que alguém Elimine o cara Bora ver Aqui Tem um lugar Meio Complicadinho De se servir Mas também Caso os infectados Estejam ganhando Você vim Para um lugar Desses Que é Do lado de fora De repente Era até melhor O cara disse Eu revelei ele Beleza Mas a gente Agora precisa Encontrar o indivíduo Será que ele está aqui? Não Será que ele está lá Em cima? Ouvi barulho De pistão Ali Não entendi O que aconteceu Alguém levou hit? Ok Temos dois infectados Agora E foi o que aconteceu Foi por aqui Ó Ele estive E sabe Que eu não sou nada Ó o infectado Ali Ah esse povo Moscou demais Ó Vai matar o outro Que não prestou Atenção em mim Que isso? Que isso? Eu atirei Flecha duas vezes Ela não foi Tá Isso foi bem esquisito Mas beleza Vamos tentar pegar Os inocentes instantes Aqui Achei alguém AFK aqui E vencemos Caramba Aqui Aquilo foi bug Não foi? Tem que ter sido Ou o servidor Botou algum cooldown Nesse arco Ok Exponamos Vou tentar Ficar escondido Aqui Vem que aqui Nem tem lugar Opa tem Beleza Não sei quanta chance Eu tinha de ser um alpha Mas provavelmente Era baixa Sobrevivente Beleza Vamos tentar ganhar Ó Esse cara tá muito Saidinho O arco realmente Deixa de funcionar assim A gente tenta dar Tira Rapidinho Ó Me pegou Safado É os caras Botaram um cooldown No arco Isso não faz muito sentido O jogo já tem Um atraso normal Pra você puxar a cordinha E poder atirar de novo Mas beleza A gente ganha de infectado Que esse mapa Não tem muito lugar Onde esses caras Possam se esconder Só preciso de mais um ouro Pra ter o poder De arremessar minha faca Daí eu venço Aquele cara Que tá na escada Nossa Tem dois ali Oh Tá Infectei esses dois Vou passar pra lá Eita Vocês estão camperando Infectei mais dois E vencemos Caramba Infectei quatro Pois é Carreguei a galera Nessa última partida aqui Enfim gente Nesse videozão de Murder Diferenciado Vai ficar por aqui Se você tiver gostado Por favor lembre-se De apoiar ele Com o seu like Porque isso é extremamente Importante pra esse canal E para o seu verdade Tá na descrição Entra aqui Pra jogar esse modo Tá bem divertido Eu diria Temos 15% de chance De ser alguma coisa Na próxima Like e se inscreva Se você ativar o sino Aqui sempre que eu postar De novo Você vai recebendo As suas notificações E por hoje é isso A gente sempre se vê No próximo vídeo E Falou Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri